Agora no dia 24 de agosto a minha neta Laura estará completando idade nova Parabéns Laurinho, eu vou te amar, pra sempre eu vou te amar É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero De alguém no mundo que de você Fui eu De Deus sonho este erro, sonhei Imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz-te ver demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais te ver Sentimento Dói com o tempo Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no teu lugar A menina virou moça Bela, radiante, inteligente Tudo que o avô previa Diz agora o que que eu faço pra viver E a cada dia é mais difícil te esquecer E a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais te ver Sentimento Dói com o tempo E a solidão não quer parar de me tocar Sentimento Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento Dói com o tempo E a solidão não quer parar de me tocar Sentimento Dói com o tempo Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento Sentimento Dói com o tempo Dói com o tempo Sentimento E a solidão não com persecution O que é isso?